Hoje é dia de falar do homem, o mito, a lenda, não é você não, Gabriel, fica de boa aí. Diretamente da Mandrake Comic Shop, se você não é de Goiânia, você pode conferir todo o acervo deles no site da loja, que vai estar aqui no e-card do lado e também na descrição do vídeo. Hoje é dia de estreia de quadro novo aqui no canal, eu sou o Marcos Lázaro e esse é o Nerdista! Convidado também, bate palmas, todo mundo! Como vocês já devem ter visto, o quadro se chamará Tudo o que Sabemos Sobre e nele eu sempre trarei todas as informações sobre os principais lançamentos do cinema para que vocês possam ir ao cinema por dentro de todo o universo que os filmes estarão inseridos. Eu resolvi começar falando um pouquinho sobre John Wick, Um Novo Dia para Matar. Nome massa pra porra. Continuação do excelente filme de ação estrelado pelo Kendall Reeves, aquele ator que nem atua tão bem, mas que a gente gosta muito dele mesmo assim. Se você não assistiu ao primeiro filme, pode ficar tranquilo porque eu não vou dar spoilers, pode assistir o vídeo que provavelmente vai te animar a correr atrás de ver o primeiro filme para depois ir assistir a continuação no cinema. De volta ao jogo, o primeiro filme dessa franquia conta a história de John Wick, um cara solitário que tinha acabado de perder o amor de sua vida e que por ironia do destino teve o seu caminho cruzado pela máfia russa. Digue ironia, pois o Wick era nada menos do que um assassino de aluguel aposentado. E após o filho do chefe da máfia local cruzar o seu caminho, John se vê tendo que voltar à ativa e ir em busca de vingança, já que a única lembrança que ele tinha de sua esposa tinha sido tirada dele. É um filme repleto de cenas de ação daquelas bem secas mesmo, sabe? Trocação franca em meio a muitos tiros e mortes. Um digno filme de ação, eu diria. Ele estreou nos cinemas em 2014 de forma bem modesta e aos poucos foi arrebanhando uma grande legião de fãs. Tem ele no Netflix, gente. Corre e assiste lá se você ainda não viu. Netflix, patrocina nóis. Patrocina nóis. Forte Deus. Cachinho. Com todo o sucesso do primeiro filme, era mais do que normal rolar uma continuação. E isso foi confirmado em maio de 2015, seguindo aquela máxima de que em time que está ganhando não se mexe. Já que o filme tem um dos diretores do primeiro, o outro fica só como produtor executivo mesmo. O Keanu Reeves está de volta, é o mesmo roteirista e alguns outros nomes muito bacanas do elenco. E espero que o mesmo grau de foderacidade também, viu? Só que não só do elenco original vive o filme, uma galera bem bacana também entrou para o time, como o rapper Common, a atriz Ruby Rose e o eterno Morpheus, Laurence Fishburne. Isso mesmo, vocês vão ver Morpheus e Neil juntos novamente. A Ruby Rose será a vilã do filme, tendo o Common ali com o seu braço direito. Enquanto o personagem do Fishburne será meio dúbio. O próprio Keanu Reeves disse numa entrevista que ainda não saberemos se o personagem dele vai ser do bem ou do mal, mas ele vai ter um certo humor e inteligência o bastante pro longa. A sinopse oficial do filme é a seguinte. Keanu Reeves retorna como o legendário assassino de aluguel John Wick, que é forçado a desistir da aposentadoria após descobrir que um antigo associado planeja tomar o controle de uma sombria corporação internacional de matadores. Olha o trem querendo. Obrigado a ajudá-lo por conta de um pacto de sangue, John viaja até Roma e enfrenta alguns dos assassinos mais mortais do mundo. E o que pudemos ver nos trailers que saíram foi que esse filme será ainda mais recheado de sequências de ação. Sequências essas ainda mais grandiosas do que o seu antecessor. Keanu Reeves realmente se encontrou nesse personagem depois de tantos anos com papéis sem grande expressão. É nítido que ele está muito à vontade como John Wick e é muito prazeroso ver um ator ou atriz assim, interpretando tão naturalmente um personagem. Uma das coisas mais interessantes do primeiro filme é a maneira como a classe criminosa é organizada. Eles têm todo tipo de serviço voltado pra pilantragem, desde alfaiate a hotéis especiais. E ao que tudo indica, nessa continuação teremos muito mais disso, assim como o próprio Reeves já disse numa entrevista sobre o filme. Eles vão abrir o mundo, abrir o submundo, o mundo atrás do mundo em termos de assassinatos. Meio que a evolução da ação. Se o primeiro era a faixa preta, então este é a faixa preta do terceiro nível. É um projeto muito divertido e um ótimo personagem. Hoje em dia tudo vira franquia, né? E não seria diferente com John Wick. O diretor do longa já afirmou que estão trabalhando pra um terceiro filme, o que vai diretamente de encontro com a predisposição da estrela dos filmes. Já que o Keanu Reeves deu várias entrevistas dizendo que ele está amando fazer esse personagem que gostaria de aprofundar ainda mais nesse universo que ele está inserido. John Wick, O Novo Dia Para Matar estreia dia 16 de fevereiro. E nesse dia você já sabe onde me encontrar, né? Lá na porta do cinema. Espero que tenham curtido o formato, esse é só o piloto. A intenção é melhorar cada vídeo, né? Ou não. E pra dar aquela força, vocês já sabem, né? Confere o vídeo que está aparecendo aqui do lado, se inscreve no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho